Quem vai te procurar hoje? Inclusive com a letra inicial. Respira fundo, se concentra, porque essa mensagem é pra você. Quem é que vai te procurar hoje? O hoje é o aqui e o agora que você chegou nessa tiragem. Quem vai te procurar hoje, meu amigo e minha amiga, vem até você, tá? Essa pessoa vem até você. Essa pessoa... Ah, meu amigo e minha amiga, essa pessoa tem intenções claras aqui, tá? Tá? Sabe aquela pessoa que sabe que você tem proximidade com alguém que ela tem interesse? Porém, todavia, contudo, meu amigo e minha amiga, a pessoa que ela tem interesse não tem interesse por ela. Ficou complicado? Deixa eu te falar. Você tem uma boa relação com alguém que uma terceira pessoa está interessada. E ela está, sim, se aproveitando de você, está, sim, se aproveitando da tua amizade só pra chegar perto dessa pessoa. Ela não lhe é verdadeira, tá? Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome, apelido. Te puxando o saco, entende? Querendo te agradar. Mas é porque ela tem segundas intenções com alguém próximo a você. Letra inicial, nós temos um M, Q, C, Z, B, L e O.